Será que o Ryder vai conseguir pegar o carro do macho junto com o Homem-Aranha? Olha ali, Ryder! O Ryder.ex roubou o carro do macho! A gente vai ter que ir quietinho e tentar derrubá-lo! Bem quieto, o Homem-Aranha! Mas será que ele vai deixar a gente pegar? Ele é muito poderoso, cara! Yeah! Pega, 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 pega! Toma! Vagabundo! Devolve! Devolve o carro do macho! Vai, vai, vai! Aí, Ryder! Entra, entra, Ryder! Entra, Ryder! Uhul! Yeah! Ele não vai vir atrás da gente! Eu quero ver como a gente vai sair daqui, Homem-Aranha! Primeiro carro foi roubado com sucesso! Aperta a DEL! Aperta a DEL! 3, 2, 1! Vamos ver se a gente consegue ir para o esconderijo! Yeah! Não é bem o esconderijo, Homem-Aranha, mas a gente já está na estrada e vai levar esse carro para o nosso esconderijo! Homem-Aranha, o Luca está ali! Ele pegou o... Ai, é verdade! Olha lá! O Luca está logo ali na frente! E a gente tem que tomar cuidado, porque ele é muito assustador! Cara, e tem dois barcos do Zuma! A gente vai ter que descobrir qual que é o verdadeiro! Qual será que é o carro verdadeiro do Zuma? Vamos analisar! Esse tem duas... Duas... Dois ventiladores... Ainda bem que os meus carros do Zuma estão bem aqui! E eu roubei... Ele falou carro! E eu roubei todos esses dois carros aquáticos do Zuma da patrícia! O que é que vai ali no mar? Eu vou andar até lá sem ele ver Homem-Aranha! É um peixinho? Deixa eu seguindo para dar uma olhadinha nesse peixinho colorido! Ah, parece que o peixe tem cabelo! Ainda bem que eu sou imbecil! Ai, não, 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 não! Ah, Luca! Eu peguei o barco do Zuma! Homem-Aranha, o encontro da borda! Não, 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 não! Ai, meu Deus do céu, foi ele eletrizante! Homem-Aranha pegou o barco do Zuma! Devolve agora o barco do Zuma! Luca, você pegou ele que nem era seu! Ah, não, 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 não! Ele passou na frente! Quase, quase, quase! Acabei com ele! Uhul! É, galera! A gente conseguiu pegar o barco do Zuma! E agora a gente tem dois carros! Na verdade, o barco do carro na nossa coleção de carros da patrulha canina! Olha ali, o Luca está ali bem na frente! A gente está escondendo, escondendo, escondendo! Vamos esconder o barco que ele nunca vai achar! Agora a gente vai se teleportar para o nosso esconderijo no meio do limbo! Uou, uou! Spider-Man, olha o que tem na nossa frente! Rider, demorei para chegar aqui, mas finalmente já roubamos um barco e um carro! Agora, olha isso! Um helicóptero! Mas espera aí, nós temos um problema! O Sonic e Lorde Siren Head está ali! É verdade! Como é que a gente vai fazer para derrotar ele? Como é que você vai fazer para derrotar ele? Porque da primeira vez, da segunda vez, eu já tive que derrotar o Luca e fazer uma mega corrida! E você ficou na praia comendo caranguejo! Aqui, Rider! Aqui está a solução! Eu tenho uma espada mestra! Olha só o que eu vou fazer com ele, ó! Deixa eu ver! Ih! Ah! Ah! Você é muito forte, Homem-Aranha! Toma! Agora a gente entra no helicóptero! Bora! Ah! Uhul! Caraca, eu vou subir de primeiro, Homem-Aranha! Ah! Dá uma subidinha que o pai entra! Eu sou incrível! Você é incrível! Sobe, Rider! Isso! Uhul! Nós estamos na dupla infalível! Agora a gente vai levar esse helicóptero para um lugar mega escondido! Infalível! Incolível! Embrochável! Um lugar bem bolado! Uhul! Eu sou o Arun! Eu tenho o veículo do Rubble! O Arun está ali com o veículo do Rubble, Homem-Aranha! A gente tem que chegar muito perto dele! Ele está brisando! Ele está brisando! Vamos lá perto, vamos lá! Veículo do Rubble! Ele está me enchendo o saco já, Homem-Aranha! Pelo amor de Deus! Que carachá! Eu te vi! Toma, vagabundo! Ah! Não, não! Você é muito forte, Arun! Toma, essas são os malditos! Volta aqui! Me devolve o veículo do Rubble! Você não! Ah, isso! Agora a gente pode pegar o veículo do Rubble, Homem-Aranha! Chega mais! Chega mais! It can't be! It can't be! Não pode ser! Não pode ser! Entra, entra, entra! Outra, uma aranha! Entra, entra, entra! Ah! Eu já me recuperei! Vou atrás de vocês, seus otários! Ai, meu Deus do céu! Toma! Não, tem outra entrada aqui, ó! Ah, vou dar uma volta aqui, hein! Você não vai conseguir nem me pegar! Só faz besteira! Ah! Agora é contra a mão! É! Pega aí, meu amigo! Viu, meu Deus do céu! Nossa senhora! Vai cair, vai cair! Não, 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 não! Ah! Ai, meu Deus do céu! Nada! Ah, ah! Ah, eu estou capotado! Ah! Os caras da batida Santa Nina são ruins para ter terra mesmo! Ah! Você nunca vai me tomar! Nunca vai me pegar! Uhul! Você que acha! Você que acha! Fica só! 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 Eu não sou o Rubble, eu sou o Ryder! E eu estou salvando a cidade! Não, 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 não! Não pense mais em isso! Ah! Se derrotou! Mas é um otário! Ah! Eu perco o moto! Ah! Ele é muito ruim de roda! Eu acho que eu o dispensei em eles! Yeah! Tá achando errado, otário! Não, mas socorro! Uhul! Nossa, mãe do céu! Será que eu devo ter compaixão desse otário? Cara, que é esse? Ah! Ah, tá ali pra trás! Vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, Aaron! Hahaha! Tá saindo esse carro nunca mais o primeiro! É isso que ninguém... Ah! Você tá vivo! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Vamos ver quem pega primeiro! Seu burro! Não, não, não! Tchau, otário! Ai, meu Deus! Agora eu vou ter que pegar o carro do Robo Fundo, foto! Foi atrás do ouro e esse diamante, otário! O Ryder foi muito pouco, galera! Agora a gente vai ter que capturar novamente o carro do Rocky! Não, do Rubble, digo eu! Ah! Não, não, não! Ele vai pular! Uhul! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! A minha vez! Uhul! Ah, nunca que você vai enganar o Ryder! Nossa, olha que incrível! O Rubble é de volta! É, galera, eu acho que eu vou precisar da ajuda do Homem-Aranha! Homem-Aranha, por que você está me batendo, cara? Olha só, Ryder! Você pediu a minha ajuda e aí deixou eu pra trás na última perseguição! Bem feito! Por isso que tu perdeu! Agora, olha só! Vou solucionar o teu problema, ó! O aro de ali, tá vendo? Toma! Ih, errei! Errou, Homem-Aranha, não, Homem-Aranha, acerta! Pronto! Yeah! Agora é só pegar o carro do Robo! Era uma teia de choque! Não, era teia de... Dura mesmo! Teia dura! Espera aí! Ah! Não, me desculpe, Homem-Aranha, se eu não fui um bom amigo com você! Sobe aí, irmão! Sobe aí, irmãozinho! Sobe aí que eu vou te mostrar como é que ia ser um amigo, igual você foi comigo ali atrás, que me deixou caído no chão! Bora, Ryder! Eu entrei no meio da roda! É, né? Agora tu vai ver o que é bom pra tosse! Hã? Por quê? A gente vai levar pro nosso esconderijo das coleções, não, Homem-Aranha? Isso! Esconderijo pra gente colecionar! Não, não, a gente tem que guardar esse carro! Não, não! Toma! É, a nossa coleção vai ficar meio falhada sem o carro do Rubble! Vamos mostrar pra vocês! Ah! Não! Infeliz! Homem-Aranha! Ah! Grimou! Olha, meu Deus do céu! Ah, coleção! Meu Deus do céu! A coleção dos carros! Cadê? Cadê? Olha aqui, galera! Meu Deus do céu, lagou tudo! Nossa! Ah, o helicóptero da Sky, o barco do Zumba! Vai iniciar o meu jogo! Ali, o do... Ah, acabou, galera! Eu espero que eu tenha gostado da coleção! Ah! 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 Ah!